Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta Galera, o Neymar tá aí mandando boa noite, o Cleito apaixonado por pesca, qual a melhor isca para pescar dourado no mar? Isso aí é pra você, Rivaldo Rivas! Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo pra você Seguinte, já tá pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescar dourado e é gratuito A descrição pra você baixar o PDF gratuito tá aqui, no vídeo, clica lá embaixo Outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual www.espacopesca.com.br www.espacopesca.com.br Sem o Cedilha, e desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito E deixa aquele like pra gente que é muito importante Pra você, não custa nada, mas pra gente é importantíssimo Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço! Dourado no mar, dourado no mar, cara, a melhor isca que tem é a sardinha, sem comparação Sardinha natural, porta, tá? Escada aí, tanto no cabinho de aço, flexível, quanto no cabo de aço rígido Lembrando que não se pode usar a garateia, determinação do Ministério da Pesca e também da Ibama Ok? Não pode ser usado, a garateia é risca, é natural Como você pode estar colocando ela boiada, solta na linha boiada, né? Ou você pode estar colocando aí em boia Pode também ser que entre nesse meio tempo aí, depende do horário Se não entrar o dourado, depende também da época que você tá pescando Pode entrar também a tal da Prejereba Ou também que você pode estar pescando, se você tiver uma vara menor Você faz o arremesso com umas iscas de meia-água É capaz de entrar também, ou muito rico, beleza? Show de bola, show de bola Eu peguei muito dourado Uma isca da KV, chamada Sardinhão Ela imita uma sardinha, bem imitada, mas acho que eu tenho ela aqui Vou procurar depois e mostrar pra vocês Tá longe pra caramba Depois o Rivaldo vai assumir pra responder o José José Marcelo, Marcelo aqui Na hora que eu fizer a pergunta, aí eu vou ver se eu acho essa isca da KV Funciona pra caramba, cara Funciona pra caramba Só que o dourado do mar tem um problema com a isca artificial Se ele não tiver com muita fome Você vai pegar os primeiros dourados com a isca artificial Depois os próximos vão seguir e não vão pegar mais Quase sempre acontece isso Eu acho que é característica do dourado, tá? Você vai jogar a isca, você vai bater, vai pegar Pra evitar isso, você não pode soltar Você não pode soltar Mas a pescaria que você faz nessas embarcações de mar Geralmente não tem viveiro pra você manter o peixe vivo Ou você vai soltar ou você vai matar Então é um problema Geralmente essas embarcações Pra mar aberto Não existe viveiro Não existe a prática do pesque Mantenha vivo Depois sobe É verdade A prática do pesque e solte E aí é muito bom Que faz isso Ou pesque e mate e acabou Então é difícil Você acaba ou matando ou soltando Se você matar ainda você vai pegar mais alguns Se você soltar você não pega mais nenhum Na maioria das vezes vai seguir aí Se tem alguns conseguir Depois não vai pegar mais Então fique esperto aí Você que tem uma embarcação Faz uma adaptação nela Faz um viveiro Vale a pena Viveiro é sempre legal Ajuda muito na pesca Verdade A isca que eu te falei Essa aqui é da borboleta Consona bem Adorado A isca da KV eu não achei Eu acho que deve estar em outra caixa Depois tem que achar Mas a sardinha da KV é parecida com essa aqui Só que ela é azulada Lembra bastante também essa aqui Com a barbela mais parecida Essa aqui é da borboleta Essa aqui é da Maranê Sport Também é boa pra caramba Essa cor aqui é espetacular pra mar E essas duas isca aqui Da Bomber Funcionam bem pra caramba Assim como a da KV Essas aqui funcionam Essas cores aqui Essa rosa E essa azul aqui Lembra até o próprio dourado Eita, mas tá tudo doido aqui Essa aqui lembra inclusive o próprio dourado Mas isso aqui pega pra caramba Fica a dica aí Só que você tem que fazer aquele esquema Não deixar a isca O peixe Se soltar o peixe depois que você fisgou A maioria dos peixes são assim Eles soltam um feromônio na água Que indica perigo pros outros peixes E aí todo mundo segue O cardume acaba seguindo aquele que vai fugir Que vai correr Então fica bem difícil Por isso que o ideal é você ter um viveiro no barco Você vai pegando Vai colocando no viveiro Um viveiro bom Você não vai matar tudo E nunca coloque a mão com Protetor solar Ou com repelente Tem no viveiro Senão você vai matar tudo do mesmo jeito É isso aí galera Espero que vocês tenham acompanhado aí O PG Responde Sempre respondendo na lata aí As perguntas do pessoal Nas lives Acompanha as lives Pessoal Segunda, quarta e sexta Sempre às 20 horas Um abração Valeu Tchau Tchau